Descobri teu nome Bordado na areia Diante dele as ondas Vinham se inclinar Eis que de repente Veio a maré cheia Carregou teu nome Pra dentro do mar Vou então gravar No meu coração O teu nome santo Que é minha alegria E no mar da vida Amar é então Já não levará Teu nome Maria Amar é então 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 Na beira da praia Amar é então Amar é então Vendo o mar infindo, penso noutro mar, coração de Deus. Lá também te encontro, vejo-te sorrindo, mergulho no mar, desses olhos teus. Nesse mar azul que és tu, Maria, vejo-me envolvido de Deus nesse mar. Quanto mais sou teu, mais tenho alegria, mais sou um menino. Feliz a nadar. Volto dos meus sonhos na praia vagando, sinto um mar de amor no meu coração. E mesmo acordado, contigo sonhando, descubro teu nome na palma da mão. Ó mãe, que presente, que doce alegria, já gravei teu nome no meu coração. Rumo à eterna praia, que é o céu, Maria, vou por esses mares. Mão na tua mão. Mão na tua mão. Obrigado.